Assunto nefosai, russi deputado bancada CNRT, Gabriel Soares, lhe russi declaração bancada e a plenária segunda semana ne. Gabriel Hateten, CNRT, Lacan tem poder. Também ne, mas que mananha eleição antecipada. No cadeira, Baracliu, entre Partido Tolo e a coligação ANP. Maibese escolhe primeiro-ministro, Nebella Oss, russi CNRT. Rodifo confiança, primeiro-ministro, Bapeli Pé. Também, bancada CNRT, russi Fretilin, Atulabela utiliza programas CNRT, Nebella Provo Batinan Lima, tamba Fretilin, vota contra programas referi. Atulesponde, acusação russi bancada Fretilin, Nian Katak, CNRT e a situação post-power sindrome. Post-power sindrome, né, saída. Post-power sindrome, né, lutar moras psicológica. Também, lacun poder, caposição ruma, saída, horis sintoma, halo, éma difícil atusês, russi ninia realidade, lacun hona poder. Haneçan, coligasão, aliança mudança para progresso, mananha eleição antecipada, Nebe Presidente, Partido Fretilin, dekreta li, hussi Presidente da Republika, Faciltebezba CNRT, se cantem poder, caric, russi que ela violação constitucional, laudate, importante, mas CNRT, ucum. Se CNRT, cantem poder, notau, atulacom poder, caric, se ela escolha primeiro-ministro, nebella os russi CNRT. Se a carga da unhela, ucum, rodalam viabiliza tonka-tonka. Oitavo governo, nebe iatina 2018, será bota contra a tia, coligasão, a empenha programa, inclui, bota contra orçamento iatina 2018, orçamento 2019, no orçamento 2020, e a fulana zaneiro 2020. Hataan, ba declaração, né, deputada Fretilin, Zózefa Álvares Pereira Hateten, boatnebe CNRT, qual ia fila validade pa CNRT Rassig, tamba Fretilin, lacada o poder. Fila validade pa iabancar a CNRT Rassig, kona fila validade pa deputada, pa CNRT Rassig, se it haré de diak, banhira hateta dan hadau poder, fila validade pa itabot sirat, halamos análise, reflexão, itoan baya pasado. Tamas saida, maita colher, kona beide pa 2017, mai uen ne, pa 2018, baibé ita haluhantia, 2006 niyan, itala colher, nunca colher kona. Ida ni, itabot sirat la colher, ita, nebe bote balo ni fila validade pa itabot sirat, racic. Ia plenare segunda semana ni, deputado Sirhatan Malu, Rolian Makash, no qual se deputado Barak Maksa Itiha, antes ministro responde, ba preocupação nebe levanta a Rússia deputado Sirhatan. Fátima Pereira, Elugayo, Diemén.